Não consegui realizar a minha promessa. O mundo hoje entra em um período escuro. A liberdade está por chegar ao fim. Vocês não poderiam viver na superfície, assim como hoje eu também não posso. Por favor, me perdoe, Poseidon. Joy Boy é a figura central que liga toda série de One Piece, o homem que teve seu nome citado poucas vezes, mas que conecta tudo. O século perdido, a vontade dos D, o tesouro One Piece. Sua história é sobre liberdade e possivelmente ele seja o primeiro pirata da história. Seu nome data há mais de 800 anos atrás e nesse vídeo vou tentar desvendar esse mito. Seu nome verdadeiro, seu propósito, seu reino e mesmo o seu tesouro final. Quer saber quem foi Joy Boy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro Nara com mais um vídeo pra vocês, com vocês. Então eu espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo de história, mesclando algumas teorias sobre ele. Joy Boy, quem é esse personagem misterioso? Nesse vídeo vou tentar responder algumas de suas perguntas. Qual o seu verdadeiro nome? Qual o nome do reino antigo? Porque não é Left Tail, afinal foi Roger que nomeou aquele local. Qual o nome verdadeiro do reino antigo? E acima de tudo, o que é o tesouro One Piece. Então eu espero que você se divirta nesse vídeo, assim como eu me diverti escrevendo ele. E agora com vocês, a história de Joy Boy. Nesse vídeo eu vou tentar mesclar fatos e teorias pra tentar compor a história desse personagem. Quando tudo for revelado eu irei fazer um vídeo definitivo sobre Joy Boy. Mas por hora serve pra dar alguns possíveis spoilers para vocês. Espero que vocês gostem e se divirtam. Joy Boy é um fragmento, um grão de areia na complexa trama de One Piece. E temos muito pouco sobre ele revelado. Em algumas pesquisas descobri que possivelmente Joy Boy é inspirado por um rei javanês chamado Joyoboyo. Um rei conhecido por suas profecias. Joyoboyo, para se tornar rei, se associou a uma divindade. Seu pai era um descendente direto dos lendários cinco irmãos anciãos. A profecia mais esperada e famosa do rei Joyoboyo é a da chegada de Hatu Adil, o rei justo. Joyoboyo previu que esta pessoa seria descendente da família real do antigo reino. E se tornaria o maior líder que o mundo jamais conhecera. Segundo Joyoboyo, o início da vida desse grande líder será difícil. Ele enfrentará muitas dificuldades. Mas ele se elevará acima de tudo devido a sua sinceridade e coração firme. O rei justo nascerá na idade das trevas para restaurar a ordem, a harmonia e a justiça do mundo. Curiosamente estamos na pior geração em One Piece. E se vocês nestas pequenas frases criaram no seu subconsciente a imagem de Luffy. E a frase da vontade herdada. Você está no caminho certo. Cerca de 900 anos atrás. Os moradores da ilha dos homens peixes fizeram uma promessa em conjunto com um homem chamado Joyboy. Joyboy tentou levantar Noa com a ajuda de Poseidon. Mas por algum motivo ele quebrou sua promessa. No entanto, a ilha dos homens peixes prometeu manter Noa a salvo até que um certo dia chegasse. No poneglyph que existe no local, há uma carta de desculpas de Joyboy diretamente a Poseidon. Pedindo desculpas por ter quebrado sua parte na promessa. A profecia do rei Joyoboyo espera a chegada de um novo rei. A profecia da ilha dos homens peixes espera a chegada da destruição. O propósito de Noa e Joyboy ainda vive. Para o bem ou para o mal em um chapéu de palha. Joyboy era um homem da superfície que desempenhou um papel muito importante na ilha dos homens peixes. Mas é acima do mar que suas conexões ligam a todos os segredos da trama de One Piece. Fica implícito que Joyboy era uma figura extremamente relevante do século perdido. Temos Gold Roger declarando que desejava que os dois pudessem ter vivido durante o mesmo período. Após ele descobrir a verdadeira história em Left Tale. Mas por que Roger disse isso? Em One Piece o conceito de rei dos piratas criado por Oda vai muito além de fama, riqueza e poder. Ser o rei dos piratas não é sobre ser o mais forte. É sobre ser o mais livre. E é isso que Joyboy pode ter sido em sua época antes de sua queda. Livre. Joyboy talvez foi o primeiro pirata a conhecer o mundo e encontrar liberdade. Quem sabe o verdadeiro primeiro rei dos piratas. Podemos destacar o gosto de Oda por lendas e piratas do mundo real. E um desses piratas podemos achar o verdadeiro nome de Joyboy. Um dos personagens mais icônicos das lendas do mundo real sobre piratas ainda não foi explorado dentro da série. E creio que ele possa ser a caracterização oficial de Joyboy. Afinal o Garota Alegre não parece um nome e sim um apelido. Uma alcunha. E se eu pudesse apostar em um nome para Joyboy eu colocaria as minhas fichas em David Jones. Segundo a lenda popular dos marinheiros ele era um homem do mar. Para algumas pessoas um deus que atormentava marinheiros até a morte. Atraia tempestades para navios despreparados. Confundia capitães para fazê-los errar a sua rota e fazer seus navios baterem em rochedos, recifes, bancos de areia ou entrar em correntes marítimas perigosas. Também engajava marinheiros em missões perigosas. Acredita-se que poderia prolongar a vida de uma pessoa através de um pacto. Por esse motivo em diversas terras e locais David Jones corresponde ao diabo. Nesta frase você consegue enxergar muito de One Piece. Desde armas ancestrais até mesmo a cirurgia perene pode ser extraída desse pequeno trecho. Sem contar o inimigo natural de Deus. O diabo. O mais interessante na lenda de David Jones é a sua ligação com os efeitos negativos das Akuma no Mi em One Piece. A lenda do baú de David Jones que se refere-se ao fundo do mar e ao túmulo não apenas de muitas pessoas que morreram ali, mas também de naufrágios e tesouros. O David Backfight pode ter sido criado pelo próprio Joy Boy. Uma diversão entre piratas parece algo que o garoto alegre certamente faria. Um ponto que quero destacar aqui também é que sempre imaginamos que Leftail fosse o reino antigo. Mas o mais divertido é que Roger nomeou o local. Esse não era o seu verdadeiro nome. Nunca foi. Professor Clover de Ohara era o único que sabia o verdadeiro nome do reino antigo. E foi morto antes de pronunciar seu verdadeiro nome. Mas por que isso? Por que o nome causa tanto medo no governo mundial? Pense por um momento. Temos reinos em guerra e nas mãos de revolucionários, alguns controlados pelo submundo, outros guardando armas ancestrais. E isto definitivamente não foi o suficiente para assustar o governo mundial. Como o nome do reino antigo pode causar isso? Talvez esse nome possa impactar em todo o equilíbrio do mundo. Talvez o nome do reino antigo ia esquecido há séculos e proibido de ser pronunciado seja nada mais, nada menos que o reino dos piratas. Esse seria o nome do reino antigo. Pense na comoção se o lugar desses tivesse seu nome revelado. Quantos bucaneiros não navegariam para alcançar o local? Roger sendo nomeado o rei dos piratas em um jornal foi pura ironia. Ele realmente encontrou o reino dos piratas e se tornou o rei de suas ruínas. O reino antigo era um reino de piratas. E esses piratas eram simplesmente aventureiros que procuravam explorar o mundo e espalhar os ideais de liberdade e igualdade desse reino. Por entre diferentes raças do mundo formando vários aliados. Os tritões, os minks, o clã Kouzuki, Shandora e etc. Semelhante a como o Luffy tem reunido aliados ao longo da história e libertado ilhas inteiras de líderes cruéis. Libertando pessoas de muitas maneiras diferentes. Literalmente libertando pessoas de uma prisão ou do seu passado sombrio. Libertando reinos de um passado fabricado ou de um líder tirânico ou mesmo de um colapso iminente. Não é surpresa que o tema da liberdade é um dos mais importantes na história de One Piece. Joy Boy, o rei dos piratas e o seu reino era uma ameaça aos planos da união dos 20 reinos. O termo pirata se tornou uma ameaça em qualquer instância. O seu rei e o seu reino deveriam ser contidos. Eles não podiam inspirar novas pessoas. 100 anos deveriam ser eliminados. A primeira luz a ser apagada da história encontrou seu fim. Mas como isso se conecta a tudo? Qual o propósito de Roger? Qual a promessa que Joy Boy fez a Poseidon? E acima de tudo, o que é One Piece? Vamos começar com Roger e seu propósito. A primeira coisa que Roger fez em sua jornada com Oden foi ir a Skypiea. Roger foi e mandou Oden escrever o objetivo de sua jornada no sino dourado. Ele disse o seguinte. Eu cheguei aqui e vou guiar este texto até os confins da terra. Como se dissesse para você. Se você chegou aqui, não se preocupe. Eu completei metade do seu trabalho. Roger levou todo o texto dos poneglyphs para Left Tail. Existem 30 poneglyphs ao redor do mundo. Juntá-los daria toda a história. Mas levaria muito tempo para alguém encontrá-los. Por isso, Roger foi ao redor do mundo procurando todos os poneglyphs com Oden para levá-los à última ilha. Em Left Tail, deve haver um poneglyph em que Oden escreveu nela todos os poneglyphs que encontraram para formar o poneglyph final. O poneglyph do Rio. O qual Robin está procurando sua vida toda, contendo todos os segredos. Porém, temos um poneglyph completamente diferente entre todos o que Roger achou. Um deles continha um pedido de desculpas de Joy Boy. Por si só, nem Robin nem Oden foram capazes de entender o que significava. Depois de todos eles serem reunidos em Left Tail, Roger e a sua equipe leram a história completa. E o que Roger fez, ele riu. Roger disse rindo. Joy Boy, eu gostaria de ter nascido na mesma época que você. Indicando que algo naquela época era incrivelmente engraçado e atrativo para Roger e sua equipe. A história de Joy Boy é o início de tudo. Os poneglyphs contarão a sua história como um D, o que significava o reino antigo e por que ele criou as armas antigas. E afinal, qual o propósito e como usá-las. Então, terminando com seu pedido de desculpas a Poseidon pela promessa e pelo colapso do reino antigo. A promessa de Joy Boy que muitos chegaram à conclusão era que ele queria apenas tirar os homens peixes do fundo do mar. Mas por que isso? Ele queria salvar eles de algo? Na verdade, a promessa de Joy Boy sempre esteve na nossa cara. Um pedido de Xirahoshi para viver uma aventura acima do mar foi repetida junto com o chapéu de palha. Oda muito intencionalmente fez isso. A promessa de Luffy é a promessa de Joy Boy. Levar Poseidon e a Ilha dos Tritões para a superfície e para o mundo exterior. Você pode até ver a ênfase na promessa feita aqui para a princesa. A diferença entre as duas promessas era que para Joy Boy era uma promessa apenas dele. Mas desta vez é a promessa de todos os chapéus de palha. O tesouro final, o One Piece, ainda não podia ser utilizado por Roger. É necessário as armas ancestrais reunidas e Poseidon só nasceria dali a 10 anos. A aventura de Poseidon está prestes a começar. Rayleigh diz no capítulo 967, dando uma ênfase bem interessante de que eles não estavam atrás das armas ancestrais. E um Roger distraído apenas confirma que sim, ou talvez sim. O One Piece, quem sabe, poderia ser o próprio reino antigo. Quem encontra o One Piece se torna o rei dos piratas. Se o reino antigo era um reino de piratas, isto faz todo sentido. Isto explica porque Clover foi calado antes de dizer o nome do reino. Porque isso revelaria tudo. Clover, antes de ser baleado, disse o seguinte. A coisa mais essencial que detém a chave de tudo é o nome do reino outrora próspero. Quem encontrar o reino antigo se torna seu rei. E em posse das armas ancestrais, depois de reunir uma multidão de aliados, eles podem destruir o opressivo governo mundial. E estabelecer o novo amanhecer. Onde esse reino aumentará novamente e todas as raças farão parte dele. Faça parte disso, um mundo unido é igual. O One Piece. Riqueza, fama, poder. O título do rei dos piratas era, até esse momento, sempre tratado como algo figurativo. A pessoa com mais liberdade. Enquanto na realidade, é um título bastante literal. O rei de muitas nações, com seu povo e ideologia. Aquele que carrega a vontade de Joy Boy e daquele grande reino antigo. Que se unirá e liderará o mundo inteiro em seu amanhecer. Sabemos que Luffy não está interessado em conquistar nada. Ele nunca seria um rei sentado em um trono. E é isso que o reino antigo sempre prezou. Pelo fim do trono do centro do mundo. Pela liberdade a ser explorada e descoberta. Que o mundo não tenha barreiras o dividindo. Nem companheiros vivendo escondidos e nas sombras. Essa vontade é passada há muito tempo. E no futuro, um dia, um homem aparecerá. Carregando peso de séculos sobre seus ombros para desafiar o mundo. O governo mundial tem medo da guerra que se aproxima. E isso irá engolir este mundo. Quando alguém encontrar esse tesouro, o mundo será abalado até o seu âmago. E tenho certeza, alguém o encontrará. O One Piece é real. E essa é a história de Joy Boy. O seu legado, o seu reino e o seu tesouro. Vocês gostaram? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E podem deixar também a sua verdadeira história do One Piece. Eu adoro ler as teorias que vocês mandam. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você se divertiu com esse vídeo, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Chega eles aqui para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.